Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Bilber Games com o primeiro vídeo do canal de Far Cry 4 para vocês. Hoje é o primeiro vídeo, vamos fazer só o prólogo do jogo para mostrar para vocês. E aí depois vamos seguindo o modo campanha até a gente achar um outro melhor. Vou botar aqui. O game bem sucedido. Vamos no novo jogo, vamos no normal e iniciar offline. Então vou deixar vocês ouvir o vídeo e quando terminar a gente começa a jogar. Tchau. 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 Passaporte. Tchau. 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 O que foi? O que foi? I went to the bar. Is there anything? I don't know anything. Stop! I found something! Come on! Stop! 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 Let's go! Let's go! Socorro! Puta mesmo! Idiota! 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 Entra aí no chão! Entra agora! Entra agora! Lembro muito bem de ter dito... Pare o ônibus. É, pare o ônibus. Não atire no ônibus. Escolho minhas palavras com esmero. Pare... Atire... Pare... Atire... Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Tô! Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos! Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... Diferente disso. Temos uma festa... À sua espera... Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado. Eu gostei. Eu... Peço... Mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido... Muito simples. Mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles... Jogam merda uns nos outros. Sabe? Ah, segura isso pra mim. É só um minutinho. Eu quero... Tirar uma... Foto bem na câmera. Prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado. E partiremos para nossa grande aventura. Porque eu... Liberei a minha janta pra você. Eu... E você... Vamos... Botar pra foder! Olha lá! Dê meus parabéns a Ashley. Sua próxima visita em casa. Ah, devo dizer, Paul. Seu cantinho aqui em Kirat está bem bonito. Eu esperava mais... Correntes e gemidos, mas... Conhecendo você... Em algum lugar aqui, há um local escuro... Onde segredos fluem como sangue. Esse sorriso irônico te trai novamente, Deplu. Vamos, tire o maldito saco da cabeça dele. De novo. Peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero. Apresentações. AJ Galley, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho... Cujo nome ainda não sei. E eu, é claro. Sou pagaminho. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim? Nunca me mencionou? Vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro? De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você. Esse sou eu. Apesar de eu não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado. Ela... Me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz... Hum... Mais de dez anos. Ela disse que me amafa. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas... Homens? Não, não. Não, só amamos de verdade em retrospectiva. Quando já existe distância demais. Então... Quando sua mãe decidiu fugir pros Estados Unidos com você no colo... Ah! É, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi... Não era eu. Não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda. Estragaram tudo. Vamos jantar! Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa. Vamos ver. Me dá o telefone. Sério? Nós estamos mais... revistando eles? Ah, estou com o AJ Galley. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda secreta. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos. Peça ajuda. Peça ajuda. Socorro! Ah, patético. Não. Peça ajuda. De verdade. Socorro! Do seu diafragma. Socorro! Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom. Por favor. Fique bem aqui. Coma o Rangum de Caranguejo. Não se mexa. Eu volto. Logo. Yuma, precisamos conversar. Vamos lá. E... Começou. Vamos ver então agora. Agora preciso... Explorar a mansão. Acho que é isso. Que loucura isso daqui, né, cara? Olha essas doideiras aí, né? Você é louco, cara. Olha, tem um baú. Olha, tem um baú. Vamos ver esse baú aí. Aqui é de que idade, dois mil e setecentos. Aqui a gente pula. Vamos lá, vamos lá. Se eu não me engano, pra cá tinha baú. Aqui, aqui, achei. Aqui temos baú. Oh, que louco esse baú. Vamos ver o que temos de resto aqui. Muitas coisas, muitas coisas. Muitas coisas doidas. Olha lá, a gente tem que ir lá embaixo agora. Oh, meu Deus, cara. O cara tá sofrendo lá, velho. Sofrendo, coitado dele. Não queria ser ele. Nem um pouco. Agora, sabe que isso pode ficar bem. Ah, que merda. Nossa, velho, olha lá que loucura. Eu vou largar daqui antes que seja. Volte pra mim isso daí, né, cara? Vou sair daqui. Bora lá. Eita porra. Ah, Caminho Dourado. AJ Kali. Meu nome é Sabal. Sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Somos amigos. Eu conheci seu pai. Estamos aqui pra te salvar, filho de Mohan. Mas e o Darpin? Agora depois já era. Você é a nossa prioridade. Precisamos te tirar daqui em segurança, não importa o custo. Vamos lá então, filho. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Se eu tomar uma tira fica minha, né? Eu me fundo, né? É. 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 Oh, que pariu, cara, olha, meu Deus do céu Ah, viado, você tomou um monte de essa porra aí Nossa senhora, é até um elefante mesmo Cara, que rádio de merda, né, cara, olha essa rádio Que porra é essa? E agora eu tô em você Cadê, cadê o resto? Cadê o resto? Ah, aqui é seguro Provavelmente não A sua direita Atire neles Que inferno Atenção Não viado, cara, filha Vamos lá, cara Tem mais um Não viado, cara Inma, vai, cara É, nossa, filha Eu tô pensando não, cara Ai, mano, eu tô pensando não Nossa senhora cara, foda-me o que? O cara tá drogadão, que loucura aqui lá cara Calma bichão, já tô indo, você acalma Tá nervoso? Tá vendo uma faca cara, a torre não vir não Bora lá então hein Jay Vamo lá, vamo lá, mostra aqui tudo, mostra aqui até bichão mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver Precisa tocar pedrinha, detecção, pra se agachar Ih doidão, isso tem tudo eu já sei, eu vou ver no que que dá agora Um louco rapaz, tu é louco Quer contar para o rei Min que esse cara tá morto? Tem que esperar, tem que ter calma, cada um vai pro seu lado e eu pego um de cada vez Olha lá, já morreu filha da puta Ok, Sayan, não vamos machucá-lo, eu prometo É, não vou machucar e me grudam o tiro não, seus fusão filha da puta Só queremos falar com você, Sayan Poxa, não tô pra brincadeira hoje não Cadê a tua arma? Quero a tua arma Tu foda-se Apareça e vamos resolver tudo Toma Rapaz, eu tô assassino hoje, tô cruel Tô cruel hoje Ah não, eu vou te grudar isso daqui, isso daqui eu não vou ter piedade isso daqui, isso daqui é piada Toma Cara, isso aí não tem nem detecção quando eu fui da arma Quero a arma, cadê a tua arma? Ah, então acho que eu já peguei as balas automáticas Olha lá tem um filho da puta, olha lá Olha lá tem um filho da puta Olha lá Joga pedrinha pro viado aí O que porra é essa? Nossa, já imaginou que era ali, né? Sai da moita! Oh yeah! Oh yeah! Filho é ele, filhão! Filho é ele que a gente tá precisando! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Nada, bichão, nada! Nada como se estivesse mais fixo daí! Vamo correr, vamo correr! Acho que é pra cá, né? Acho que é pra cá! Vamo correr, velho! Por aqui tem um urso de capiroto que segue até na puta que pariu! Nossa, esse urso é muito chato, velho! Olha, deixa eu te ter uma ideia! O que mostra esse fulano é urso! Ah, agora ele tá me ensinando a tocar uma isca! Pra atrair os neguinhos atrás da isca! Moleza, moleza! Pra crença começa a ficar difícil lá depois, se faz mais comer! Ah, urso vai comer todo mundo! Ah, urso vai comer todo mundo! Nossa, urso tá assassino aí! Mata urso, rapaz! Mata urso! Ai, meu Deus do céu! Ah, não mato urso! Que que é isso, velho! Vamo lá, agora eu vou ter que matar os urso aí! Ah, eu sou um chão mesmo, né? Que que é isso, né? Tô doideira mesmo, né? Pega a bala de todo mundo! Pega a bala de todo mundo! Pega a bala de todo mundo que eu tô pobre! Tô precisando! Quero não se falar isso aqui, que isso é grande! Grande? Adoro! Haha, tô brincando! Acho que não tem mais ninguém aqui, né? Então vamos seguir o caminho! Deixa eu dar uma recarregada aqui na minha árvore! Já vou desfrentar... Monegadinha! Ah, é por aqui! Ali, ali, ó! Lá, lá, lá! Tem uma base deles! Mas lá vai ser filha da puta de conseguir pegar! Pegar umas facas de remesso, uns bagulho pato, que lá! Aí, 90 mil reais aqui! Aqui tá ensinando a tu captar os carinha com a câmera! Tu marcar todos os inimigos e depois tu ataque! Mas já que eu já tenho a mãe aqui, ó! Já vai de vai, vai extinto! Já vai no extinto! Sempre a gente vai por trás, rapazinho! Rapazinho! É uma coisa pra vocês! Sempre quando vocês forem passar uma base, Tenta primeiro ir no modo furtivo! Tipo, matar todo mundo se ninguém tiver! E economiza bala! E é muito difícil se alguém tiver! Olha isso aqui! Errou! Nossa, louco ouviu, cara! Todo esse barulho da onça! Mas quem mandou ouvindo agora vai se perder, cara! Agora não vai nem entender de onde tu veio! Vai, tchau! Vai ali! Ei! O que 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 tem? Ai, tem as horas de se apagando! Tomou uma viadão! Tem dois neguinhos! Vai viver? Né! Que que? Meu Deus! Meu Deus! Eu não marquei aquilo lá! Ah, viadão! Vai ter que... Ah, nossa, meu Deus! Ah, nós fui agora! rapaz, você irão survar comigo, tio meu deus que me perdoe eita, bichão, eu não soquei a onça ah, tem louco, você tem que morrer, eu morro nossa, ali quando eu não vi, eu não tinha marcado aquele lápis aqui ta um baú, vamos pegar os baús, sempre tem coisa boa vamos pegar bala, que também bala é boa, todo mundo gosta cara, não vamos ser burro, ao invés da gente escalando, vamos ter uma longuinha aqui, é muito mais fácil ah, aqui tem outro baú, aqui ta um baú safado aqui nós vamos, vamos indo mais, vamos indo além do que a gente pode, rapaz rapaz, vamos lá rapaz, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver vamos lá, vamos lá lá, te tem que dar um pulão não tenho ressentimento sobre o Hangum sei que nem todos gostam mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência ou a família dele aqui foi morta de qualquer jeito, na próxima vez prometo que vai comer melhor é a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da tv hahaha, se fodeu, drux tá nossa senhora, veio, aqui ó, aqui ó, aqui ó vai ser maratona aqui ó puta que pariu, agora me caguei nossa, jurei que não ia andar ninguém parou de correr bem na hora mas estilo, estilo parkour estilo parkour estilo parkour canso de ficar apertando isso aqui, velho toca a corda, toca a corda toca a corda, toca a corda da minha amiga vamo lá, filho ah, por que você pariu aquilo? vamo lá, bichão, vamo lá repressa, use a corda vamo lá ah, não vai pegar, claro que não vamo lá, rapaz vamo lá, sobe isso daí sobe isso daí, bichão Coop que ocorre assim pode crer, fio muito obrigado Impressionada, filho. Eu sou um monstrão. Eu sou um monstrão mesmo. Acho que vai ficar impressionado com uma coisinha assim, rapaz. Tem que ir ficar impressionada com mais coisas. Tem pouco do que o meu talento. Vamos ver como o Rodney tem pra falar pra mim. Ih, não. Sabal, rapaz. Vamos ver, rapaz. Vamos lá, vamos ver. Obrigado, rapaz. Por que vocês estão me ajudando? Você é filho de Mohan Ghali. Obrigado, senhora. Você foi uma logística. Aqueles caras do exército ainda estão me procurando? A caminho não vai parar por nada até ter você de volta. Vai ter chumar no cu deles, senhora filha da puta. Tô achando que são quem? Achando que são quem? O maluco deles. Cadê? Um, eu acho que ele está fermentando. Cadê? 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 Eu não sei. Cadê? 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 Nossa cara, essa mira é muito ruim velho, muito ruim Se protege Não vou tirar pra mim, toma, toma Que pesado, que eu vou tirar pra cá Eu vou tirar pra mim, já tem uma vileira Calado, pegou um cheiro Meu Deus, cara, o cara é muito ruim Vamos lá, vamos lá, tem que ter piedade Se eu vou tirar pra mim Eu ainda não tô muito mais forte Toma Ah, só pra lá, velho Olha Puta que pariu, avalanche, velho Puta que pariu, avalanche, velho Puta, puta Ih, não deu pra correr, não deu Meu Deus Será que você ia fazer parte? Ou tinha que me esconder? Não 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 E aí, olha, prólogo concluído. De prima, rapaz, de prima. Então, eu acho que é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Primeiro vídeo de 4K4. Muito obrigado por assistirem. Se puderem, se inscrevam. Deem um like. Falou, valeu. Até a próxima. Até a próxima.